Jovem exogido é outra coisa. Não, eles uniram pra poder fazer o QGF. Não, não sei o nome. Mô, liguei. Lá no Osaka, lá, tem coisa que... Estamos ao vivo. Osaka. Oi, gente, boa tarde. E aí? Ó, tamo num churrasco aqui em casa. Falei, nós vamos ligar uma live rapidinho. Deixa eu mostrar o povo. E aí, galera? Pera. Pera. Aí, ó. Oi. Olá, gente. Deu? Ei, gente, peraí. Ó, e aí eu liguei essa live aqui rapidinho pra gente falar sobre a nossa imersão aqui em Alphaville, domingo que vem, tá? Mas é linda, meu Deus. Ei, deda, maravilhosa, amada. Olá, Monalisa. Ó, gente, então eu vou chamar... A gente vai... Vou chamar os meninos aqui que vão estar comigo na semana que vem, né? Catita, linda! Aqui, eu quero que você venha aqui. Gente, quem não é de Alphaville, arruma um jeito. Já olha a passagem pra poder vir pra cá semana que vem, hein? Final de semana que vem eu espero vocês aqui em Alphaville, tá? Vai ser a imersão que chama Day to Life, Day to Fly, que é dia de voar. E o mais engraçado, que eu falei assim... Gente, eu falei com o Fabrício, que tá aqui em casa hoje, né? Falei, Fabrício, a gente vai fazer uma imersão semana que vem. Voltou, voltou. Ô, doideira! Vai ser doideira, ó o John. John, vai ser doideira? Vai ser doideira. Ô, gente, ele tá comendo, olha. Eu falei assim, eu vou filmar... Você tá comendo. Filma aí. Ele tá comendo o que que é, John? Hum, sorvete com bolo. Ai, sorvete com bolo, ó. É porque tá na sobremesa aqui já. Já tá na sobremesa. Ó, piorando, hein, gente? Mas hoje pode, hoje não tem problema. Ah, é? Né, John? Hoje é domingo. Gente, aí vai ser então domingo que vem. A nossa imersão aqui. Vai começar 9 horas da manhã, vai até as 18. Então vai ser o Day to Fly, que é o dia de voar. A gente vai falar sobre as três esferas. Que é a esfera física, a esfera emocional, que é a almática, e a esfera espiritual. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ah, minha casa é nova, Lu. Ô, Lu, a Elis esteve aqui mais cedo. Aí, ó. A Elis esteve aqui mais cedo. E aí depois vocês vão vir aqui, viu? Aqui, ó. Esse aqui vai ser o moço que vai falar sobre crescimento espiritual. Ó a Lu, ó o Gleari aí. Fala, pessoal. Quando é a imersão, né? Domingo que vem. Me ajuda aí, Ana. Domingo que vem, dia 13. Que horas? Eu tenho que estar aqui que horas, Ana? Ô, gente, é desse jeito, né? As coisas acontecem. Vai ser de 9 às 18. Você vai falar sobre a parte. Como é que tá? Avacalha a minha live, não, Rogério. Deixa eu avacalhar a tua live, Ana. Ele tá avacalhando a minha live, gente. Aqui, eu quero ter a Raíssa. Manda convite. Eu posso mandar um beijo pra alguém? Não, manda convite pra Raíssa aí. Faz favor. Pra ela entrar na live. Manda aí. Avacalha a minha aviãozinho. Deixa eu ver quem tá na live aí. Se eu conheço alguém. Manda aviãozinho que seu negócio é o dia dele. Ei, pessoal, sério. Domingo vai ser um dia extraordinário. Na casa nova. Cheio de energia boa. Ânimo. Conheço ninguém, Ana. Conhece. A Lu, a Mari. Gente, é o dia de voar. Manda aviãozinho, rapaz. Eu tô aí. Como que você não me conhece, Rogério? Gente. Me explique melhor, Isaneide. Domingo que... Ó, Isaneide vai estar em São Paulo. Bem pertinho. Bem pertinho de Alphaville. Pode pegar e vir pra cá. Fica meia hora, Isaneide. São Paulo pra Alphaville. É. Vai ser o dia inteiro. No dia 13. A partir das 8 horas da manhã. Isso. De 8 até as 18. Isso. E o que é que vai ser trabalhado nesse dia? Ó, nós vamos falar... Nós vamos fazer pra vocês. O alinhamento das três esferas. Esfera espiritual, almática e esfera física. E vai ser um dia que a gente chamou de Day to Fly. Que é o dia de voar. A gente vai destravar, ativar a sua identidade. Clarificar seu propósito. Vai crescer espiritualmente com esse moço aqui. Isso tudo num dia só? Num dia só. Vai ser transformador. Meu Deus do céu. Na verdade, nós vamos plantar semente, né, gente? No domingo que vem. Mas de lá pra cá, sem contar a ambiência, o network. A qualidade baixa é só da internet. A internet não aguenta a nossa frequência. E Zaneide vai estar em Baruerim. Então pronto, Zaneide. Quando terminar a live, aí você manda uma mensagem pra Ana Luquini, que é essa moça aí de cima. E ela vai falar como é que você faz pra participar, não é isso? Isso mesmo. Quero te ver próximo domingo, tá bom, Zaneide? Estarei aí. Estaremos aqui. Quanto custa a imersão? Cezinha, não custa nada. Imagine quanto custa pra você mudar de vida. Quanto custa pra transformação? Quanto é que você pagaria pra mudar de vida? Me diga, quanto você pagaria? Tenho certeza que o valor da imersão não chega nem perto daquilo que você pagaria pra tal. Então... Ah, Carol, só general por aqui. Estou no lugar certo. E estamos te esperando. Nossa, acabei de tirar um espinhão. Você não avacalha minha live, não, gente? O Rogério só avacalha minha live? Aqui, ó. O Rogério vai falar sobre crescimento espiritual, gente. Teve uma vez que eu estava na plataforma. Se aquele dia mesmo que você fez aquela palestra, Rogério, sobre liberdade espiritual, você lembra? Lembro. A gente não tem noção do que foi, não. Foi algo assim que me destravou. A gente trabalhava, foi um dia inteiro de imersão com ele, com a Priscila e com o Vilela. E aí ele falou algo pra mim lá, tão maravilhoso. Saudade, Natasha! Pra mim não, falou pra todo mundo, né? Que ele me destravou, assim, essa questão da espiritualidade. Então ele vai fazer uma palestra aqui chocante. Eu espero vocês, tá? E deixa eu conversar agora, que esse moço só come. Aí, ó, voltou. Esse aqui é que só come. Só come, ele tá comendo... São as pessoas que vão estar com a gente, é, no domingo? Domingo, né? Domingo, dia 13. Nossa imersão aqui. Você acha que eles vão dar conta, Ana? Eu vou botar aqui pra gente conversar. Você acha que eles vão dar conta? Tem que dar conta. Eu acho que vão. Gente, só de vocês estarem aqui, já vai desbloquear alguma coisa, não vai? Ó, Tó, que lindo aqui atrás, ó. A gente tá com um cenário, com um negócio aqui. Ana, eu te vi no IP 128. Falamos, você é pessoa da diferença. Ai, Zaneide, que linda! Aqui, então esteja com a gente semana que vem. Gente, quem não for de BH... Ó, de BH. Quem não for de Alphaville... É... Vem pra cá, porque eu vi as meninas de BH aqui. Vem pra cá. Vai ser final de semana que vem. Só de você estar aqui, gente, nessa ambiência, já faz toda a diferença. Não faz, Tó? Total. Então, aqui, estejam com a gente. Vai ser o dia inteiro de imersão. Vai ser limbo, tempo e energia. Ativos mais valiosos, exatamente. A Nete tá ruim. Já voltou, gente? Já fala se voltou aí pra mim. Acho que voltou. E o Thor vai vir pra poder soltar os códigos do sertão? É, ué. É, né? Você conhece esse homem aqui, gente? Ele nem sabe, tá vendo? O Deus bota no coração dele e vem e fala. Na hora, a gente percebe a energia do pessoal e o Espírito solta o que tá ali pra ser soltado, entendeu? Então, não adianta eu fazer um roteiro. Se o Espírito Santo pegar o roteiro, já era. A gente até faz planos, mas chega na hora H... Gente, quem mora aqui sabe o que é isso. A gente planeja tudo. Na hora H, os planos caem tudo por terra. E tá tudo bem, né? Vai precisar de um comandante aí se for pra fazer o dia do voo. Ô, gente, você quer conhecer o comandante? Porque como é imersão day to fly... Na verdade, gente, é uma imersão que vocês vão alçar voos maiores, entende? Que vocês vão acessar aquilo que já está disponível pra você. É claro que não vai ser em um dia só. A gente vai plantar a sementinha nesse dia, entende? Então, vai ter mentalização. A Ana Cláudia vai estar com a gente também no dia. Vai fazer algo bem especial também pra gente. O Rogério e o Thor. E aí, a gente vai começar a ativar algo dentro de vocês, entende? Ativar a identidade, clarificar propósito. Vocês vão crescer espiritualmente. Vão se conhecer mais também. A gente vai ter várias tarefas, várias atividades. Então, vai ser, assim, incrível. Me perguntaram o valor, gente. Valor é assim, ou aproveita ou não vem mais, né? Porque boa esse, acho que nem vai existir. Mas é R$125,00, gente. É pra vir mesmo, né? É pra você não ter desculpa. A verdade é essa, pra não ter desculpa. E aí, a gente tá com um comandante aqui. Um piloto. Claro que conheço. La Casa Digital tinha que ter de seis em seis meses. Ai, Thor. Vai ser demais. A Cris vai estar com a gente, não vai? A Cris não dá conta, não. A Cris da Ana. A Cris da Doze Tribes. É. Ela é da Doze Tribes. Tem alguém mais? Gente, o pessoal do Doze Tribes estiver aqui em Alphaville, vocês estão, né? Como é que fala? É intimado. Vocês estão intimados, Davi. Vou mostrar pra vocês aqui o comandante da vez. E aí, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Essa imersão, com certeza, vai ser sensacional. Porque o que acontece? Por muitos anos, eu tenho atuado no comando de aeronaves. E eu percebo hoje que nas nossas vidas é exatamente a mesma coisa que você decolar um avião. No avião, no sentido real de decolar um avião. E o que impede um avião de decolar? Muitas vezes é porque você não tem a habilidade suficiente. Você tem peso demais nesse avião. Ou você não tem a potência suficiente. Então, você participando numa imersão dessa, onde você vai estar trabalhando a tua área espiritual, tua área emocional, vai saber como se conectar diretamente com o reino, saber como que você vai libertar travas que você tem, isso vai fazer uma grande diferença na tua vida. Ontem, por exemplo, eu estava explicando numa outra imersão, um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont. O avião estava para decolar, estava tudo certo, porém esqueceram de remover um pino que trava os comandos do avião. E a nossa vida é exatamente a mesma coisa. Quando o avião atingiu a velocidade para decolar e ele tentou puxar o manche para que o avião alçasse voo, ele travou. Esse pino que não havia sido removido impediu que o comandante conseguisse fazer o movimento de rodar o avião para o avião decolar. E não, suas vidas é a mesma coisa. Muitas vezes os nossos pais, professores ou outras pessoas que eram autoridade sobre você, podem ter colocado um pino que bloqueou, que travou o teu comando. E é isso que essas pessoas vão estar fazendo. Eu, inclusive, vou estar presente aqui também nessa imersão e vai ser maravilhoso. Tenho certeza que você vai conseguir decolar na tua vida de forma extraordinária para voos mais altos. Prazer tê-los a bordo. Olha aí, gente, vamos deixar o Instagram do Fabrício aí. Ô, Rogério, o doutor agora é palestrante, você viu, né? O doutor eu conheci como piloto, agora ele é palestrante. Cantor, não tem tempo a não correr não, né? Não tem tempo ruim não. Vai no meio. Mentor, participa de imersão. Mentor. O que é isso, gente? Nós vamos deixar o Instagram do Fabrício aqui pra vocês. Ele vai estar aqui também no domingo que vem. Falando diretamente pra mim. Olha, a Mona Lisa tá até arrepiada. Falou diretamente pra ela. Ó. O Rogério. O Rogério é meu xará. Ó, tem um Rogério aqui na live. Rogério oficial. Ai, gente. Então é isso. Em breve eu vou morar aí. Sou participante de 12 tribos. Ei, Edilson. Gente, pra 12 tribos, tá montando uma casa aqui. Sério? Não é isso que vai acontecer? Eles vão dividir uma casa aqui. Vai vir todo mundo pra cá. Negócio aqui vai pegar. Eles vão tocar o terror. Essa é a gente tem que ter unidade, viu? Não. É que a Alfa Vila vai ser pequena pra esse povo. Não vai não, gente? Tá vindo todo mundo pra cá. Meninos, então é isso. Uau. Vamos entrar na aeronave e voar alto. Olha. Aê. Gostei de ouvir, hein? Aí, ó, gente. O Instagram do Fabrício. Tá aí. Seguem ele também. O Instagram do Thor. Todo mundo já conhece. Mas fala aí, Tom. Procura lá Torre do Sertão. Torre do Sertão. Tem erro não, gente. O do Rogério também. É... Rogério Carvalho. Oficial. Oficial. Vocês vão crescer, gente, exponencialmente aqui no domingo, viu? Vai ser algo maravilhoso. Vai ser algo que já tá plantado no nosso coração há mais tempo. E que vai ser só o começo. Tá? É a primeira de muitas. Então, estejam aqui com a gente. Conheça o Fera. Isso pode ver. Gente, o Thor, ele faz o doce. Vocês não conhecem? Ele esconde o ouro. Aí, só quem vai tá aqui que vai escutar, né, Thor? O que que ele faz? Doce? Só quem tá aqui. Ele não fala. Eu não entendi doce. Não, gente. É quando faz. Ah, eu achei que ele cozinhando, imaginei ele ali fazendo um doce. Não, você não ouviu essa expressão, não? É a ligação do Vaticano, senhor. Que a pessoa fica, tipo assim, não vou falar nada. Faz tipo um charminho. É, fica escondendo. Sim, sim. Faz um charme, assim. É isso aqui, ó. Ah, cara. Você nunca fez doce lá em casa, não? O que é isso, né? A Ana falando que ele faz doce aqui, lá em casa. Ele nunca fez doce. Eu já imaginei ele lá preparando um doce. Eu faço doce de mamãe, faço doce de leite. Ah, isso aí é nada. Ele faz do nosso. É porque os dois moram juntos, gente. Aqui, ó. Nós vamos arrumar agora uma namorada pro Thor também, viu, gente? Só precisa casar. O rapaz é muito jovem. Não, tá na hora. A gente abriu o processo seletivo agora, hein? Tem o processo seletivo aberto. A gente vai passar eu e o Rogério. A gente vai fazer toda uma seleção aqui. Eu disse a ele. Ele tem que saber pelo menos um livro da Bíblia. De caba-rabo. E não é o que tem dentro, não. Pelo menos o título. Não é assim, não, gente. Nós vamos arrumar a namorada pra ele. Pode soltar os códigos aí pra nós, Thor. Gente, ele vai soltar. Vai soltar no dia, né, Thor? É, tem coisas que eu não posso falar, não. Que vocês não contam de ouvir, não. É surpresa. Nossa, gente. Quem dá conta disso? Se eu falar, vocês vão ficar loucos. Aí vão quebrar tudo dentro de casa. Aí não vai dar certo. Não dá, não. Você está aqui que a gente controla vocês, tá bom? É, tem que ser, tem coisas, gente, que a gente tem que falar pessoalmente mesmo. Não dá pra falar, falar. Olha, sem pinos, sem palavras de bloqueio. Exatamente. A gente viu o código que o Fabrício soltou pra gente? Foi top, viu? Foi mesmo. Foi top. Essa questão de trava de comando já causou muito acidente catastrófico e muitas vezes nas nossas vidas a gente não percebe isso. Exatamente. O quanto você está se impedindo por alguma trava que você deixou de remover e que é muito fácil de ser feito desde que você esteja aberto, que você busque imersões, mentorias, pessoas que já passaram por isso e que tem como contribuir na tua vida. Com certeza vai ser muito bom. Eu aguardo você lá. Vai ser um prazer tê-los a bordo. Olha, gente, porque é day to fly, né? Dia de voar. Então, assim, tem que ter um comandante, né? Sim. Pra poder... Inclusive, o Fabrício vai falar na nossa imersão. Ó! Você vai falar, você vai... Agora o negócio é realmente o ao vivo e a cores. Sabe por quê? Na aviação é assim que funciona. Ah, pra eu falar? Você está lá, teoricamente, está de folga ou às vezes você está num processo chamado stand-by, que é quando você fica parado, à disposição pra fazer alguma coisa. E a terceira condição é quando você está na reserva mesmo. Nessa condição, você está ali do lado do avião. Se acontecer qualquer coisa com a tripulação, você assume de imediato. Aqui foi a mesma coisa. É ao vivo e a cores. Surgiu a oportunidade, você tem que estar sempre pronto. Inclusive, essa semana eu fiz um vídeo falando sobre isso. As pessoas têm muito medo na aviação de duas expressões que o controlador fala. Alinha e decola imediato, alinha e decola sem parada. E tem muitas pessoas que falam, não, não, não fala que não aceita. Por quê? Pra alinhar e decolar de imediato, você tem que estar pronto. Você tem que ter certeza do que você quer, pra onde você vai, conhecer todo o sistema da aeronave, saber sobre a rota. Tá totalmente confiante de que o que você vai fazer vai dar tudo certo. Só que a maioria das pessoas faz o quê? Quando você fala alinha e decola imediato, ou alinha e decola sem parada, a pessoa fala, não, peraí, peraí. Eu não tô pronto, deixa eu ver isso aqui. Vamos esperar um pouquinho mais. E muitas vezes, esse esperar um pouco mais vai impedir uma grande possibilidade na sua vida. Então não deixe de comparecer que essa imersão é pra você. E, ó gente, olha isso. Que isso, hein? Sem palavras. O doutor tá entendido, não tá? Do negócio? Cadê o livro, doutor? O doutor aprendeu rapidinho. Aprendeu, Rogério? Passa a mexer em trava, que ainda não foi removido. Vai destravar agora. Esse livro vai ter que decolar. Gente, era pra falar da trava dos outros, não das linhas. Cada um resolve a trava. A esposa do comandante ali, a Ana. Peraí, Ana, cadê o livro? Cadê o livro? O livro dele já vai sair, já tá no forno. Conta aí, conta aí, a história do livro. Ele tem uns três livros prontos. Só falta... Destravar. Destravar. Vamos destravar o livro agora. Vamos remover o pino lá. Vamos remover o pino do livro. Já vai voar dia 13. Ana, é com você. Não, nós vamos fazer. Esse livro não vai sair, não. Cadê o livro desse cara? O Pedro já tá perguntando. Já tá perguntando, olha lá, ó. Vamos quebrar tudo, Fabrício Edilson. Opa! Ah, gente. Ah, Isanei. Já sentei a mesa próxima ao casal moresco. Uau! Trocamos ideias no resort. Foi um prazer. Ô, gente, como tudo aqui é? Que legal! Pega aí, gente. Códigos do comandante. Isanei de Maciel. Fala horário, local e idade. Então é o seguinte, gente. Vai ser domingo que vem, dia 13 de fevereiro, das 9 às 18 horas. Então fazer o credenciamento a partir das 8 da manhã. Vai ser o dia inteiro de imersão. Vocês não vão sair pra nada. Então vai ter o coffee, vai ter almoço, tudo pra vocês. É o dia inteiro imerso. E vai ter nós quatro, né? Eu, o Thor, o Rogério, a Ana Cláudia e agora o Fabrício também. E tem mais uma linda que vai estar com a gente. O link tá na minha bio, mas eu vou deixar ele aqui também. Vou gravar nos stories lá que a gente sair, tá? O valor é R$125,00, que é o ticket, pra vocês poderem estar aqui com a gente. Vai ser maravilhoso, gente. Só vem. E essa maravilhosa aqui vai estar com a gente também. Ó, gente, se você quer voos maiores, quer alcançar níveis maiores, essa imersão é pra você. Então não perde a oportunidade. É hora de decolar. É isso mesmo, gente. Essa maravilhosa vai estar com a gente também, que é a Rai. Trabalha também na plataforma. Tá vindo a galerinha toda de lá, né, gente? Que a gente sabe o quanto é importante a gente compartilhar aquilo que a gente aprende. É, agregar e gerar valor na vida das pessoas. Abrir a boca, né, porque a gente não pode ficar calado. A gente carrega muitas coisas que outras pessoas precisam. E não espere vocês estarem prontos. Porque aquilo que já tá no seu coração, aquilo que você já vivenciou, pode ser um antídoto, um remédio pra curar outras pessoas. Tá? Independente do que aconteceu. Vai ser aqui em Alphaville, tá? É, na hora que você faz o check-in, lá no link da minha bio, já vai vir no seu, já vai falar lá o endereço, né, tudo direitinho com o QR Code, tá? Pra vocês poderem estar aqui domingo que vem com a gente. Então vai ter essa galera toda. Piorano Kids, já vai sair, gente. Já começou as aulas, né, no Piorano Kids, já tá lá na plataforma. Já teve, acho que duas ou três aulas. Eu tô participando também desse projeto, junto com uma forte. Tá lindo, mas já começou, tá? Não vai ser na plataforma. Na hora que vocês entrarem lá e fazerem a inscrição, vocês vão ver, vai chegar o endereço pra vocês certinho, viu? E vai ser imersão, gente. Vai ser algo que vocês realmente vão sair, vão entrar uma pessoa e sair outra, tá? Tudo que a gente puder fazer aqui, eu, o Rogério, o Thor, o Fabrício, a Ana, a Rai, tudo que a gente puder fazer pra poder ajudar vocês, a gente tá aqui pra isso, tá bom? E é isso. Amor, deixa eu te mostrar pra você rapidinho. Gente, esse aqui é o meu amor da minha vida. Quem me ajuda, quem tá do meu lado. Quem também faz com que tudo aconteça. Gente, quem quiser acessar em nova frequência, nova ambiência e fazer um network pesado, é só tá aqui dia 13 que vai ser fantástico aqui, viu? Ih, tá vendo, gente? É maravilhoso, né? Ei, mãe, beijo. Ai, a Sheila, minha sogra tá aí, ó. Ô, ô, Sheila, a gente tá te esperando aqui, lá na nossa casa nova. Não, minha mãe tá longe, amor. Só quando ela for pro BH. Pois é, mas você, por favor, você venha. Viu? Deixa o link pra gente. Vou deixar, a gente tá na minha bio. Quem tá na minha bio lá, vocês já vão ver o link. Mas eu vou deixar aqui pra vocês também. Amor, salva o link aí, manda no comentário. Pois não dá pra clicar, não? Não dá, não? Mas dá pra eles copiarem. Ei, Márcia, lindeza. Linda, linda de Deus. Você também, amore. Gente, então é isso, né? Estamos indo. Um beijo pra vocês. Agora a gente vai comer sorvete. Na verdade, o Thor acabou com sorvete, né? Eu tenho tudo que eu colocar à mão, tem que fazer o quê? Vou esperar, então eu peguei o... Pegou, acabou. Não tem mais sorvete. Mas eu vou fazer... Tem docinho aqui. Aí eu vou comer doce e vou fazer mousse de limão. Gente, você vai fazer um mousse de limão tão maravilhoso e é tão fácil de fazer, você pega leite condensado. Você vê até revoado. Leite condensado, mistura com limão espremido, deixa no congelador. Fica pronto. Eu vou fazer aqui agora. Vai ser maravilhoso. Gente, então um beijo pra vocês. O cheiro. E até domingo, hein? Até domingo. Ó, gente, domingo agora tem a minha imersão e dia 20 no domingo é a sua, né, Thor? O negócio aqui é transbordante, gente. A gente não para, não. Ó a Toy Story. O que que passa a Toy Story? Toy Story. Já falaram aqui, ó, no comentário. Toy Story. Eu já falei pra ele registrar essa marca pra ele envolver várias coisas. Vamos fazer? Eu vou ter uma loja de roupa também. Vamos fazer, Thor? Uma loja de roupa? Agora. Ô, vai ser top. Já surgiu aqui outro projeto. Gente, o negócio é assim. Quando a gente tá junto, a gente senta, é um projeto atrás do outro. É um negócio atrás do outro. A gente não tem condição, não. Gente, então até domingo que vem. Vai ser maravilhoso. Até domingo? Até domingo. Aguardo vocês lá pra você receber os números mágicos da aviação. Nossa, gente. Olha que top. A Fabrícia vai falar, gente, eu vou quase cair aqui. Aqui, minha cara. Tem uma escadinha aqui. A gente quase cai. Beijo, beijo. Beijo, gente. Espero vocês. Dia 13, agora, nesse domingo. É hora de voar. Beijo, beijo. Gente, então tá. Agora deixa um recado bacana, sem fazer zoeira. A gente acha que o... O Rogério, a gente olha... Vocês acham que ele é uma pessoa muito centrada, né? Um homem sério. Um homem sério. Um homem sério. Um homem sério. Aquele homem que fala da palavra. Aquele homem muito centrado. Gente, não tem condição, não. Eu vou falar com ele pra despedir de vocês ali. Eu tenho que avisar. Rogério, fala sério agora. Fala assim, né? Uma pessoa... Não fica brincando, não. Ai, Cláudia. Eu recebi sua agenda, sim. Cláudia Garcia, gente, ela me deu uma agenda no dia dos 300. Não foi, Cláudia? Cláudia, eu uso essa agenda tanto, tanto. Eu vou tirar uma foto depois, botar nos meus stories, tá? A gente, a Cris, também me deu uma caneta de coração tão linda. E uma de coroa. Ai, eu ganhei tanta coisa linda. A Mari não tá aqui. A Mari veio aqui em casa semana passada. Trouxe cheirinho de casa nova. Ai, eu ganhei tanta coisa de vocês, gente. São tão lindos. Eu amei essa agenda. Amei, amei. Coisa mais linda. Deixa eu botar aqui o Rogério, que agora ele vai despedir. Rogério, despede certo, viu? Fica pelo menos sério. Finge que você é sério pras pessoas. Sério, sério. Finge só que você é sério. Dá aí pro povo. Ó, Rogério Campos Brooker entrou. Aí, ó, seu xará. Ó, tem uma morena invejosa. Deixa eu dar um recado pra vocês, ó. Em Lucas, capítulo 5, versículo 4. Jesus fala para Pedro. Vamos, avancem para águas mais profundas. Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nenhum peixe. O segredo é avançar para águas mais profundas. Saia da superficialidade. Às vezes você fica com medo, com receio. Será que vai dar certo? Mas somente saindo da superficialidade, da margem, avançando para águas mais profundas, que a gente consegue encher a rede. Quer a rede cheia? Avança para águas mais profundas. Dia 13. Aqui é a chance de você avançar para águas mais profundas. Te aguardo. Ai, que lindo. Tá vendo, gente? Esse homem carrega tanta coisa linda, carrega tantos códigos de Deus, fala tão bem da palavra. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. E, ó, até então, é quarta-feira que vem. Desculpa, gente. Domingo que vem. Quarta-feira é o dia do meu QGR. Porque eu vi as meninas do QGR entrando aí. Quarta-feira tem QGR também, da gente aqui em Alphaville, que é um momento muito lindo de comunhão, de conexão com Deus. Então, assim, é lindo o nosso QGR. E domingo que vem é a nossa imersão. Tá aqui. Fiquem com Deus. Amo a vida de vocês. Agora nós vamos ali comer uma sobremesa. Olha, todo mundo ali. E, gente, fiquem com a família de vocês. Aproveitem o domingo. Descansem. Façam mais daquilo que está no coração de vocês. Busquem, sim, se conhecer mais. Evoluir. Transmitir amor para as pessoas. Transmitir alegria. Tudo aquilo que tem de bom de dentro da gente, que a gente consiga transbordar para quem está ao nosso redor. Tá? Amo a vida de vocês. Um beijo. E até domingo que vem. Eu vou deixar o link da bio. Vou deixar o link da bio aqui. Eu vou deixar também o... Qual que é o seu Instagram, Rogério? Estão perguntando. Rogério Carvalho. Rogério Carvalho. Oficial. Oficial, gente. Segue aí. Tá? Beijo para vocês. Beijo, Cláudia. Beijo, Cris. Linda, Cris vai estar comigo domingo que vem. Cláudia, dá um jeito de você vir também. Tá? A Monalisa também. Espero vocês aqui domingo que vem, para a gente poder passar um dia maravilhoso juntos, viu? Andressa, Maria Marta, Edson, do Doze Tribos. Vai ser lindo. Viu? Eu vou mandar no grupo nosso, doze tribos, lá, o link. Para quem estiver por aqui em Alphaville, para poder vir para passar esse dia com a gente aqui também. Vai ser lindo, viu? Vai ser um dia de muita transformação. Um dia que já foi preparado por Deus para a gente. que a gente vai estar aqui realmente para poder entregar tudo aquilo que vocês precisam. Que está nas nossas mãos, tá bom? Um beijo. Vou deixar o link aqui da imersão nos próximos stories. Fiquem em paz com Deus. E até, gente. Uma semana incrível e muito abençoada para todos nós. Tá? Beijo, beijo, beijo. Tchau para o povo. Beijo, beijo e até.